Oi, nenê! Bom dia, tudo bem? Iniciando mais um vlog aqui no canal, hoje é sexta-feira. Acordei já tem um tempinho, já tomei café da manhã, agora eu tava ali respondendo umas coisas no Instagram. Inclusive, vou deixar passando aqui pra vocês irem lá me seguir, tá bom? E agora eu vou ver o que tem pra fazer aqui em casa. Graças a Deus tá meio que organizado, porque ontem eu saí com uma amiga minha, fomos resolver umas coisas, e aí quando eu cheguei em casa, eu cheguei bem animadinha, sabe? Já lavei louça, lavei banheiro, lavei chão, deixei a casa bem ajeitada, só que acaba que a gente é bagunceirinho, então já tem algumas coisas pra fazer. Aqui na cozinha, por exemplo, ó, só tem esse copinho aqui que eu usei pra fazer um shake-in de whey, né, que foi meu café da manhã, a caneca que o Islas tomou café antes de sair pra trabalhar, o fogão tá mais ou menos limpo, mas não muito, o chão pelo menos tá, graças a Deus. Tá com o rejunte saindo, gente, mas é uma benção essas coisas, né, infelizmente. Aqui tá tudo limpinho, o quarto eu preciso arrumar a cama, né, dobrar essas roupinhas aqui que eu tirei do varal, e o que que acontece? Eu mostrei pra vocês que eu sempre tiro esse travesseiro quando eu vou dormir, que eu uso só um, eu comprei isso aqui na Shein, né, aí eu preciso colocar os meus itens que estão ali embaixo na gaveta que quebrou, aqui, aí eu acho que eu vou fazer isso hoje já, que eu tenho uns dois vídeos de recebidos pra gravar, aí eu já aproveito e gravo aqui pra vocês organizando, e já faço um takezinho pro Insta também, o mesmo perfume, gente, tudo uma bagunça. Olhando assim, misericórdia, ó, ó o furacão. Eu botei uma roupinha doidinha aqui mesmo, só pra poder arrumar a casa, não vou botar roupa chique pra arrumar a casa, né, gente. Botei essa daqui e acho que eu vou começar dobrando a roupa, que aí eu já arrumo logo a cama e a principal bagunça, a maior bagunça já se ajeita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui eu fui fazer minhas presepadas de colocar mais um varal, gente, embaixo da minha telha, porque como aqui tá fazendo muito frio, as roupas não tão secando e não tem onde estender, né, que eu tenho aquele varal triplo, mas não é coberto. E aí eu tirei um pedaço de corda de outro lugar, de dois outros lugares, né, pra poder colocar mais embaixo da telha e até que deu certo, viu, e o espaçamento ficou bom, não ficou muito grudadinho um no outro pra impedir de secar. E aí, depois eu compro mais, boto lá onde tava, no tempo, que a gente usa mais pra estender as cobertas das meninas, né, esses que eu tirei. E aí depois eu tenho que pôr de volta no lugar. E até que ficou bom minha gambiarra, deu pro gasto. Agora o que que eu fiz? Eu peguei a gaveta quebrada, né, gente, tentamos falar com vários marceneiros pra vir aqui arrumar, mas não vem, né, quebrou o negócio daqui, sabe, da corrediça telescópica, que é mais difícil de arrumar, e a minha penteadeira em si, ela já tá toda engrunhada por conta das mudanças, né, por ela ser uma penteadeira planejada com mudanças, só Jesus na causa. E aí eu vou pegar essa gaveta, eu vou escolher aqui as coisas que eu vou doar, que eu vou permanecer, e vou guardar aqui. Eu acho que não vai caber tudo, mas aí eu vou vendo certinho e vou me planejando, qualquer coisa eu compro outra dessa daqui, ó, achei que tava dando pra vocês verem. Pedi na Shein, vou deixar o link, o link na descrição do vídeo pra vocês. Junto com o ID, essa gavetinha aqui, ó, ela é removível. Aí você pode também deixar o contrário, ó, o espacinho maior pra trás e o menor pra frente. E as de cima são assim, ó, tem um negocinho que dá pra tirar também, e aqui você finca anel, brinquinho, do jeito que você quiser, né? É seu, você faz da forma que você achar melhor. Aí eu vou selecionar aqui agora. E aí 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 Separei aqui, tirei umas coisas que eu não quero mais, separei aqui as coisas que eu acho que eu vou querer, mas acho que ainda vou tirar umas coisas daqui, e aí eu vou fazer o que? Vou separar agora brinco, anel, que aí vai ficar mais fácil pra eu separar na caixinha. Música Música Tchau. Deixei passando o take que eu gravei pro Instagram aí pra vocês, mas eu vou mostrar como é que ficou. Aqui em cima, abre a... Ai, gente, eu fiquei triste porque pegou meus anéis aqui, ó. Deu até uma riscada no acrílico. Deixa eu ver se dá pra abrir. Ai, eu acho que eu vou ter que tirar eles. Não teve jeito, gente. Tive que tirar, ó. Aí, coloquei esses brincos aqui, subiu o anel. Aí, aqui tem anel e brinco, né? Deixa eu colocar pra cá, ó. Aqui tem brinquinho menor, uns brinquinhos maiores também. E aqui mais anéis. Esse aqui, por exemplo. Esse brinco é lindo. Fiz questão de colocar ele aqui porque ele é muito bonito. Só é ruim essa gavetinha porque ela não segura. Tipo assim, ó. Pra você mostrar, sabe? Você tem que tirar. Aí, aqui, ó. Ficou pulseiras. Gente, esse bracelete eu comprei esses dias na 25 de março. Peraí que não tá focando. Não quer focar nele, mas ele é muito lindo. Aí, aqui, colares. Aqui é o meu colar maior, né? Brinco, brinco. Aí, coloquei os anezinhos aqui. Aqui também mais brinco. E aí, na última gaveta, ficou assim, ó. Os brincos de argola que eu quis ficar. Esse de bola, que é da Xim, que eu gosto muito. Esse de lacinho também. Esse daqui eu amo, gente. Mas ele pega tanto pelo. Eu tinha até uma escovinha de dente aqui que eu usava pra tirar pelo dele. Aquele é de veludinho. Aí, aqui, eu deixei um monte de tarraxinha de brinco. E aqui nessa caixinha tem um conjuntinho que minha mãe me deu. E eu coloquei as minhas antigas alianças de compromisso com o Islas. O meu pingentinho com nome. Né? Ó, que tem meu nome. E essa aliança aqui foi uma de moeda que a gente usou. E eu não... Não jogo fora, não. Aí, ficou assim. Até que ficou legal. Só ficou faltando mesmo essas coisas aqui, ó. Que, na verdade, são das minhas bolsas. E a coisa do meu relógio. Essa tiara, gente, eu tenho um apego nela. Porque foi a tiara que eu casei. E ela tá tão lindinha. Só que eu vou achar outro lugar pra guardar, né? Que nessas gavetinhas aqui não cabem. Vou achar um espacinho bem legal. Eu tô olhando aqui de cima. Tô tentando tampar o reflexo da lâmpada pra vocês. Mas tá difícil. Eu tô pensando em botar essa segunda gaveta em cima. Que eu acho que ela tá mais bonita, né? Acho que eu vou fazer isso. Vou colocar essas daqui embaixo. Depois, quando ficar uma coisa mais padronizadinha. Quando eu comprar outra, sei lá. Ou se eu comprar mais anéis, essas coisas. Aí, eu coloco. Aí, acho que ficou mais bonito. Ó. Tentando tirar o reflexo. Só o dourado e o pretinho. O Izoas acabou de me ligar. Falando que vai passar aqui em casa pra me pegar. Hoje, como é sexta-feira. Eles terminaram cedo lá as reuniões. Sei lá o que eles estavam fazendo. Então, ele vai sair mais cedo do trabalho. E nós compramos um produto que precisa retirar lá na Magazine Luiza do Centro, né? E eu também quero passar na lojinha de R$1,00 pra comprar corda pra varal, né? Que eu tive que tirar de outro lugar pra poder colocar ali. E acho que mais prendedor também. Acho que só. Que eu tô me lembrando agora. E quero comprar coentro. Vou ver se tem uns coentros bonitos lá no Hortifruti. Aí, eu já parei tudo que eu tava fazendo aqui agora. Porque eu vou almoçar, que eu tô ficando com fome já. Já são mais de uma hora. E aí, daqui a pouco, ele vem me pegar também. Então, eu preciso almoçar e tomar banho e me arrumar. Quando minha comida esquenta, eu já zerei aqui a loucinha. E eu vou espirrar uma água sanitária aqui na pia pra deixar de molhinho. Porque eu gosto de pia branca, gente. Mas, né? Sempre fica sujinho. E aí, eu lavei umas panelas que eu fiz um franguinho. Usei açafrão e colorau. Aí, pronto. Ai, tá ruim esse borrifador. Peraí, vou tentar calcular mal. Ver se dá certo. Peraí. Tem roupa batendo também. Aproveitar que eu tenho pra abrir um pouquinho. E que eu fiz aqueles varais extras ali. Ixi, gente. Outra coisa que eu vou ter que comprar é borrificinho. Desses assim, ó. Tá péssimo esse aqui. Mas tá indo. Ó. Aí, eu vou deixar de molho aqui. Depois, quando eu comer, eu deixo ali do lado o meu pratinho. Depois, eu lavo tudo junto. Meu almoço, eu juro pra vocês. Tá com a cara feia, mas tá tão gostoso. Eu fiz uma polenta bem molinha, sabe? Com bastante água e pouquinho fubá. E esse caldinho aqui é o caldo do frango que eu falei pra vocês que eu fiz ao molho. Tá muito gostoso. Aí, eu coloquei só um pouquinho que eu não tô com muita fome. Eu porcionei a polenta, né? Numas marmitinhas que eu comprei. Aí, por isso que ela tá meio assim, que tava na geladeira. Aí, não esquentou o suficiente. Vou colocar mais um tempinho. Voltando aqui, gente. Já encontrei com Islas. Já fui lá na minha mãe levar umas coisas pra ela. É porque eu liguei o flash que tá escuro dentro do carro. E aí, eu peguei... Agora que eu vou passar aqui no centro, na... Na magazine, né? Pra pegar a minha cafeteira. Eu comprei uma do Outgusto, gente. Tô com medo de viciar, me recordem. Mas aí, eu vou mostrar pra vocês tudo bonitinho, tá? Eu comprei as cápsulas na própria do Outgusto. Falou que ia entregar hoje. Mas até agora, não chegou em meio, não. Agora, eu vim aqui na loja Pathy, do lado da Marisa, pra encontrar o negócio do... Ai, que relógio lindo, gente. Olha, dourado. Fos maiôzão. Cadê? Rosa Gold, ó. Esse daqui é R$36, deve ser o mesmo preço. Lindo. Olha o rosa. Tá sem preço. Ó, o cinza é R$45, então deve ser o mesmo preço, né? E esses aqui de cozinha, R$45 também. O... Os prendedor tá aqui, então acho que os varal também, né? Deixa eu ver o preço, se não vou lá na lojinha de R$1,00 mesmo. Só que os prendedor, eu gosto do daqui, menina. Vou mostrar pra vocês. Ó, é desses daqui que eu gosto. Eles são bem bonzinhos. Não, esses daqui são os pequenos. Não, são os grandão mesmo, ó. Tá escrito gigante aqui, tá vendo? R$3,00 vem R$12,00. Eu gosto desses. Aí tem os pequenininhos também, ó, que é do Merminho. R$2,50. Mas eu prefiro esse grandão aqui. Vou pegar. Aqui tem a cor de rosa. O prendedor some, né, gente? Eu... Ó, esses cabos aqui eu não gosto. Esses de aço. Antes eu gostava deles, agora não. R$4,50. Quantos metros? É 15 metros. É muito metro, né? Mas cadê? Aqueles normalzinhos não tem, não? Gostei desses aqui, gente, ó. É tipo uma corda mesmo. Ou seja, é resistente. Quando eu compro daqueles outros, que parecem esses daqui, eu faço... Eu dobro, sabe? De duas vezes. Não sei se vocês perceberam no vídeo. Esse daqui é só 10 metros. Tá R$5,00. Mas eu vou levar dele mesmo. Só que eu vou pegar preto. Porque ficar no tempo, né? Vai que encaixa. Vou levar dois. Olha o que eu achei aqui, gente. Luva de silicone com a estampa que eu gosto. Pata de galo. R$28,00. Eu não vou levar porque hoje em dia eu já não acho mais necessário, sabe? Mas se fosse antes... Se é a estampa que eu gosto, nossa certeza que eu ia pegar. Muito bonitinha. Taquei minhas coisas no chão, ó. Só nem peguei cestinha. Misericórdia. Já veio alguém trazer pra mim. Eu vou já me embora. Tô só reparando aqui porque eu quero uns paninhos de pia. Mas eu só acho na Xen desses que eu quero. Suplazinho. Olha pra esses potinhos lindos da coleção da Plazútil. Ó, esses aqui. Os menorzinhos, 7. É pra fazer joguinho. Aí os maiorzinhos, 11. E tem os maiorzão que estão 14. Aí tem outras estampas também. Olha essa rosinha, 11. Ai, de marboleta. Amei. Muito fofo, né? Ai, eu amo essas coisinhas que dá pra fazer joguinho. Vocês sabem, né? As migas que gostam dos meus vidrinhos que eu comprei na Shopee, gente, aqui, ó. Na loja Pathy. É do lado da Marisa. No centro de Itapevi. Tem, ó. Parecido. Não é igual, mas é parecido. Açúcar. O grande tá 9 reais. Aí tem de caputino. Caputino, café, açúcar. Que bonitinho. E aí tem até os galheteirinhos também, ó. Igualzinhos os meus. Quer dizer, o estilo, mas a estampa é diferente. O azeite, pimenta. Tem desses outros assim também, mas já é mais sem gracinha, né? Ó, esse outro, essa outra estampa aqui, ó. De café. Aí tem de açúcar também, 9 reais. Tem esse outro aqui também, ó. Tem de tempero. O de tempero é menor, mas tá o mesmo preço. Ai, tem de sal, orégano. Olha, e de tempero também. 7 reais. Os galheteiros não vi o preço, né? Ai, 7, ó. O de farinha, ó. Daquele de fazer assim, sabe? 8 reais. E aí tem o de açúcar também, pra quem preferir usar assim. Nossa, eu amei. Essas coisas que ficam tudo combinando, tudo uma coisinha só ornando, sabe? Eu acho muito lindo. Olha esse, gente, de salzinho. 9 reais o kit. Os vidros têm os grandões também, ó. Tipo aqueles de palmito, 33 reais. Estampadinho também. Eu já peguei as minhas, mas pra mostrar pra vocês, gente, 12 reais. Das meias quentinhas, aquelas que são bem grandonas, sabem? Que às vezes a calça do pijama é larga e a gente continua com frio nas canelas, né? Essa daqui é bem grandona, ó. E dá até pros pés do marido. 12 reais. Ó, as normalzinhas tão lindas. Nossa, muito bom. Eu amei o preço, peguei duas. Ai, e aí... Ai, meu Deus, eu derrubei uma aqui, deixa eu pôr de outro lugar. E aí tem as de sapatilha também, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ah, não, não é não. Acho que acabou. Porque eu tinha comprado uma, tava 10 reais. Já cheguei em casa. Já botei meu belo pijama, que eu tomei em banho antes de sair. Tô tentando pegar um prendedor aqui. Eu já vou estender mais umas roupas. Hoje o dia abriu um pouquinho. E aí eu lavei roupa, sabe? E aí eu fiz os outros varais. Vou estender mais roupa agora. E a minha cafeteira, gente. Ai, meu Deus. E chegaram as cápsulas. A minha cunhada recebeu pra mim. A que eu peguei foi essa daqui. A Genio S, que é a branquinha com preto, né? Eu não vou abrir agora, porque eu vou deixar pra abrir junto com o Islas. E eu não sei que horas ele vai chegar. Provavelmente vocês vão ver no próximo vídeo. Mas aí eu mostro com detalhes. A gente estreando as cápsulas que eu comprei. Tudo certinho, tá? Agora já são quase 9 horas da noite. O Islas não chegou ainda. Aí eu não vou abrir a cafeteira, né? Enquanto ele não chegar. Então eu vou finalizar o vídeo por aqui. Que aí eu já edito. Já deixo ele prontinho pra vocês assistirem. Amanhã é sábado. Eu sempre fico pensando se eu posto vídeo no final de semana ou não. Pode ser então que vocês assistam na segunda. Não sei. Vamos ver. Mas eu já vou finalizar por aqui. Porque como já tá tarde, né? Até o tempo de eu editar também. Eu não quero ir dormir muito tarde hoje não. Aí amanhã eu gravo o meu dia pra vocês. A gente abrindo lá. Mostrando as cápsulas. Experimentando alguma também. Tudo bonitinho, tá? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like aí pra mim, tá bom? Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E espero vocês aqui no próximo vídeo também. Um beijinho. Que Deus te abençoe muito. Tchau. 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 Tchau.